Bom dia, nobres pares. Bom dia, cidadãos e cidadãs. Minha solidariedade especial aos servidores públicos e estaduais que, nesse momento, enfrentam esse ataque aos seus direitos, mas, ao mesmo tempo, parabenizá-los pela capacidade de organização e de uma justa revolta com um pacote que vem a acrescentar ainda mais as maldades feitas durante todos esses anos. E também quero parabenizar os nobres pares, porque, embora tenha havido, inclusive, um reflexo no processo eleitoral do ano passado, um pensamento mais conservador, essa casa, independente de uma questão, de uma polarização que ocorreu ali atrás, tem sido vigilante na defesa dos direitos dos servidores e não tem titubeado. Então, acho que tem que enaltecer essa casa, que, inclusive, não é a primeira moção que é proposta e que, certamente, será aprovada. Nessa ideia de uma história cíclica, nós tivemos um período muito duro do neoliberalismo, em especial na década de 90, onde, assim como muitos homens e mulheres, eu também já era um lutador social. E, naquele tempo, tentava-se barrar algumas coisas, mas ia para a rua para buscar direitos. Depois, vem um pensamento progressista, onde se conquistam mais direitos. E agora, recentemente, e não dá para ouvidar de que tanto o governador Sartori, como o governador Eduardo Leite e a governadora Ieda têm o mesmo DNA. Tem sempre aquela perspectiva de atacar o mais fraco, atacar o servidor como se fosse o problema do Estado. E eu fiz toda essa retomada histórica para dizer que, lá atrás, mesmo nos piores períodos, jamais se imaginou, por exemplo, se parcelar salário. Há primeiro mês que se parcelou salário, os vereadores que estavam na legislatura passada são testemunhas. Essa casa foi tomada de servidores estaduais. Havia uma revolta, um inconformismo. E essa questão do parcelamento acabou gerando um certo conformismo da sociedade. Isso a gente tem que ser muito sincero. Lá atrás jamais se imaginava isso e hoje até se conforma. Agora, se acrescenta essa maldade com um pacote que vai atacar o servidor, que vai empobrecer, que vai baixar a qualidade de pressão de serviço público, sem falar que é aquela velha visão de um Estado mínimo, do mínimo, do mínimo, para o pobre e para o servidor. Porque para as grandes empresas ainda continua se concedendo benefícios. E essa visão também do salvador da pátria, creio que com a eleição do governador Eduardo Leite caiu por terra. Porque em 2013 as massas se mobilizaram, eram contra a política, contra o partido e vieram os salvadores da pátria. 2016 se apresentou em Caxias, o ano passado se apresentou em nível de país e nível de Estado. Então, embora tenha todo esse cenário negativo, de um iminente perigo, eu creio que o povo acordou. Acabou essa ideia de salvador da pátria e acabou também aquela visão de que a participação política está apenas por rede social. Tem que fazer bafo na nuca dos deputados. Tem muito mocinho e mocinha que se elegeu, estão na Assembleia, mas vai chegar na hora da onça beber água, vão ter que ter um voto. E esse voto tem que ser disputado. Então, espero que essa moção cumpra esse papel e seja um instrumento para pressionar os nossos deputados, porque esse voto deles trará consequências. Mas ainda há tempo de evitar. Então, nobres pares, momento oportuno, voto favorável. E reitero aqui as minhas congratulações também aos pares, que independente de alguma polarização, tenho um pensamento firme na defesa dos nossos servidores e contra esse pacote. Uma boa luta a todos vocês.